Música Então meus queridos cabeças, como é esse o Triculor Star? Estamos aqui para mais um vídeo de o Lexus Duelist Link Evolution Saga Duel Monsters Tá certo? E hoje começa a Batalha da Cidade Agora é esse o episódio que eu acho que tá todo mundo assim aguardando Pra ver eu chorar, mas vamos ver Se eu não vou tomar exódia, porque todo mundo que joga isso aqui Toma um exódia, né, nessa Batalha da Cidade Aqui, vamos ver, né, o cara vai dar 3 Porta da Ganância, Cadade Graciosa E vai fazer o primeiro turno, eu não duvido isso, né Mas vamos lá, vamos tentar Isso, ó, XU aqui, pá, pá, pá Muito louco, meu Deus, cara, tô apreensível Acho que esse é o episódio mais esperado Será que eu tomei o exódia? Vai ser esse o título do vídeo aí, né Aí, ó Aqui esse cara não parece tão Tão cracudo, tá ligado? Pô, ele tá até, tipo, de boa, assim, né Ele parece só um senhorzinho da praça, tá ligado? Olha só Olha só Olha, olha, a gente tá mudando um pouco assim É uma coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que agora o pau vai comer Uuuui Vamos lá Ai, ai Speed round Se eu tomei o exódia mais rápido ou não, né Cara, vou começar Na verdade, o César iria eu deixar ele começar, mas Eu começo Agora prepare-se Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh Vá para a Liga Yu-Gi-Oh Carta das melhores lojas e melhores preços Use o código promocional GAME RADIOATIVO Para conseguir mais cupons nos sorteios mensais E ganhar mais cartas Liga Yu-Gi-Oh Link na descrição Né, como eu sei que ele não vai me atacar Então Ó Isso aqui, ó Isso aqui faz um estrago, hein Daqui de exódia, hein Se o cara Repetir cartas, né Que eu não sei se tem banlish Isso aqui, ó Espada, força da luz Pode me salvar E eu invoco aqui Isso aqui é uma defesa O que a gente tem? É o Gaia, né O matador de dragões Ah, não A quimera A besta mística voadora Seeker Em inglês é Seeker Hum Vão lá Começou o draw Porte da dualidade Aí, ó Já vai pegar Cabeça do exódia Aí, ó Ainda caridade graciosa Óbvio que pegou a cabeça Aí pega exódia já Excelente Eu já tenho duas partes do exódia Quando eu juntar todas as cinco partes Eu invocarei o todo poderoso exódio proibido E vencerei Yu-Gi-Oh É que o set seria Ó Vai dar dois draw Upstart Ai Ok Já que ele deu isso aqui Eu vou ativar a espada força da luz Eu jogo a espada força da luz Atacarei uma carta na sua mão Prevenindo você de usá-la nas suas próximas três rodadas E vou mirar em uma parte de exódia Vai, vai uma aleatória aí Foda que não dá pra saber se eu acertei ou não, né Eu invoco a cabeça de exódia no modo de ataque Agora não pode acabar com meus pontos de vida Foi exatamente o que aconteceu no anime Cadeia da destruição Você ativou a minha carta armadilha Um erro mortal Corrente da destruição Destruiu meu baralho Agora o cara não faz mais exódia É isso? Ou que eu... Peraí, peraí Ele destrói todos, né? Nós vamos escolher um deles Destruir todos os caras com esse nome na mão E no deck principal do controlador Será que ele tem... Peraí Será que ele tem duas só? Ou que eu bani foi a cabeça também? Nossa Se eu que eu bani foi a cabeça Vai ser muito azar Porque ele ainda vai ter como fazer o ex... Meu Deus do céu Cara, vai fazer exatamente igual A cena do anime Ele desceu a cabeça E eu ativei essa corrente da destruição Cadê ele na destruição? É Pelo menos, tipo assim Eu não tô preocupado que ele não vai fazer o exódia agora Ora, como eu suspeitava Caridade graciosa me permite baixar três cartas E eu... Descarpo duas Grila Ele deve estar com o exódia na mão E agora invoco o alfa O guerreiro Ima Em modo de ataque Ele deve estar muito com o exódia na mão Porque ele descartou Um bicho Tipo, ele descartou isso aqui, ó Isso aqui Que seria uma... Uma bela, uma defesa, né? E pra descartar isso Só que falta ele tacar as quatro a mão Ele vai fazer exódia Que aí... Caraca Que azar, velho É na quarta, né? Eu acho que é na quarta que volta É, é, bicho dois mil de defesa Eu não vou bater, é Deu, agora vai voltar a carta pra ele Ah, velho Eu não acredito Ele fez exódia Exódia Não? Tô aguentando, hein? Não tô vendo exódia ainda É o objetivo Ah, é Mas se ele só tiver dois monstros Ó E... Desceu a perna exódia Se ele desceu a perna do exódia Agora eu vou ativar isso aqui, né? Não, vai esconder mais nada pra mim Eu posso não saber o que tem na sua mão Mas a minha carta armadilha Luz de intervenção Revela todos os seus monstros Escondidos em campo Não haverá ataque surpresa Vindo de você É, o Yugi usa isso aqui Pra que não vem nada pra tributar Tem que vir um Recaveira, pô Recaveira tem esse baralho Ih, acho que ele não faz mais, hein? Acho que é só duas cabeças que ele tinha Um danadinho Espada luz elevadora Oh, meu Deus Tome isto Espadas de luzes revelantes Oh, não As espadas, não E aí O cara quer me tancar mesmo Vamos lá Vamos lá, se quer cracudo Ih Ok Ó, sei lá o tempo Isso aqui é bom também Isso aqui já foi banido, né? Agora... Não, não tá três, né? Eu acho que tá uma cópia Olha o que nem tá relevante Isso aqui no TCG, né? É hora de desatrelar A fera máxima Eu invoco Exodia O proibido Essa não Agora eu dancei Exodia não Não deu É, eu quase certeza Bah Perdi Caraca Quase certeza Que não dá pra ver, né? Mas quase certeza Que o Kill Bunny Foi a cabeça do Exodia Porque ele deve ter três no deck Sabe? Quer dizer, ele tinha três no deck, né? Ele tinha uma na mão E dois Caraca, é muita cagada, velho Muita cagada, velho Porque eu dei a Corrente da Destruição No mesmo turno Eu pego Caraca, velho No mesmo turno Que eu dou a Corrente da Destruição Foi a que eu usei A espada fosse a luz E acertar a cabeça do Exodia E eu teria ganho Oh, não pode ser Oh, é muito azar, cara Não, não consegui A gente quer ganhar Ninguém jamais conseguiu Vencer Exodia Mas para resgatar O dragão negro De olhos vermelhos Do Joey Eu serei o primeiro Desista, Yugi Minha caçada Terminou Agora a gente tem controle cerebral Inclusive, gente Eu falei sobre essa carta Controle cerebral No meu vídeo de sábado Que foi uma das cartas Que tiveram erratas Então o meu vídeo Desse sábado agora Que saiu Sobre sete cartas Que tiveram mudança Em seus efeitos Tá certo? Então tá um vídeo bem legal Para você assistir Enquanto eu ir O cara vai comando E eu não tenho como impedir Não tenho como impedir Ah, mas agora Tu não faz Exodia Agora tu não faz Mais Exodia Tchau pra ti, campeão Agora não faz Só se ele tiver alguma coisa Para pegar do cemitério E trazer para a mão Uma encarnação de monstros Ha, ha, ha Não acredito Ativar tornado de poeira Esta armadilha Destrói uma carta mágica Comprar dois Mas não vai dar É, eu nem estou mais preocupado Porque eu sei que ele não vai Fazer mais Exodia Sabe Agora aqui ó Passei no parque Com a vovozinha Esse cara foi muita cagada Do outro lá Eu ter dado Espoço da luz Na cabeça do Exodia Minhas espadas mágicas Impedem seus monstros De atacar Assim você não pode tocar Nos meus pontos de vida E ele ter conseguido Desviar da minha Como é que se diz Da minha Cadê de destruição Ah, eu queria que ele tivesse Focado num monstro Então dá uma recaveira Para acabar com seus monstros Vou começar sacrificando Quimera Para invocar o Rei Caveira O esqueleto Agora eu acho que a gente ganha Acho que não tem mais Cauê, né Aê, acabou Não, não acabou não Ih, rapaz Eu acho que esses decks Tem mais como ganhar Quando tu tira exodio Acho que ele não tem Nenhum monstro relevante Ou alguma coisa assim Pode dar dói Daí, começou Ah Pegou a defesinha Óbvio que vai fazer defesa O ruim é que eu não posso Ter o controle cerebral Nesse bicho virado pra baixo Ele tem que ser face Eu vou ficar com 600 de vida Meu patrão Eu acho que a gente faz O duelo reverso Eu acho que vale a pena A gente jogar uma vez O duelo reverso Vai que a gente faz exódia Também, né Acho que vale a pena A gente tentar Até porque não tem muito Ou ganha ou perde Eu vou jogar Alpha O guerreiro Iman E invocar o esqueleto A eletricidade do esqueleto Aumenta o poder de ataque Do Iman do Alpha Para 200 pontos Aí, ó Já começou a acertar Os braços exódia Porque não tem monstro na mão E acabou E vamos jogar de exódia Agora, né Finalzinho da história Aí, o que você ganhou? Aí, ele vai dizer Não, eu não quero Red Eyes Aí, o cara aí vai Olha ali O Berkzinho na moita Vou te contar Meia noite eu te conto Tá ligado? Não, mestre Não, por favor Eu explico E o Guedes Doido perdeu o juízo de vez Aí, foi falar sobre as coisas Do Recligo do Milênio Desenho Aí, é a hora que o vilão Explica todo o plano Para o protagonista Sem se apresentar Como é que era mesmo O nome do Merrick? Como é que é? É que tinha o nome do Merrick mesmo Abu? Acho que é, né Ah, o próximo episódio É o mestre dos magos Ah, vai ser legal Vai ser o Tec Mago Negro Conta Mago Negro Beleza, vamos lá É, a gente não tem tanta Carta de Drawn na mão, né Mas vamos ver Lá, deixa eu pote Eu tenho a cabeça Mas eu quero carta de Drawn É que três cópias Caralho, velho Três cópias de cada é Isso aqui eu deixo virar Para baixo Bom, que aí já começou Com uma defesa relevante Ah, meteu o Betazinho Agora invoca o Beto O Guerreiro Ima No modo de ataque Vai encarar O meu mais novo monstro O que é isso, Bob? É óbvio que é um imã amarelo com globo ocular Tu é Beto, mano Tu vem na minha live, tá ligado Me chamando de Beto Mas é King 2, mano Marrocaz Spice Ah, não, não vale a pena Ativar isso aqui agora Aí ó, aposta da ganância O segredo de usar essa trap É quando tu tem Três dela virado para baixo Que daí tu ativa as três Combra as seis Ó, o cara tem o dragão negro Caralho, o bicho Botou realmente a casa do Joey No baralho Se for dos deck de Exórdia Bota um olhos vermelho dos deck Vamos pegar o braço esquerdo É isso aí Vamos, três partes do Exórdia Ah, o bicho me selou O que é isso? Hora de selar? Isso me impede de baixar qualquer carta Ah, se ele vai selar minha próxima fase de compra Não vale a pena usar a ganância descuidada Pelas regras da batalha da cidade Eu sacrifico meu fraco guerreiro Iman Para invocar o todo poderoso Perfomete O bicho B tem um Perfomete Aí vai adicionar agora o negócio Pô, ele merece Caralho, feio Ele vai fazer aqui Deixa eu fazer Deixa eu comprar isso aqui Ah, faltou uma perna, cara Pô, faltou uma perninha só Eu uso a sua limerização para fundi-los E formei Chimera A besta mística voadora Eu acho massa a arte da Chimera Ih, agora passou Pontos de vida Se isso aqui for o Tornado Dust É, vamos setar a mãozinha, né Uma mão, lavar a outra É que não tinha o que fazer Como ele tinha selado a minha vez Era o mais certo Seria eu ativar, comprar duas E daí pelo menos Tipo, não é acumulativo, né Só passar, né Vez depende de passar Segundo turno Deu, agora finalmente posso comprar de novo Ah, ele vai dar ele numa Eu não consigo controlar Qual carta a minha espada irá cortar Se não pegar uma parte de Exodia Perderei o duelo Vai, espada, força da luz Eu ainda tenho mais um turno das espadas Então Tá de boa Vai que ele invoca algum bicho aí Aí eu dou mais O Hayek Ah, Hayek é interessante, hein Eu não lembro No anime ele usa mesmo Hayek, né Só que eu acho que não aparece a carta Hayek Eu acho que ele só fala Vou ativar aqui Hayek É muito rápido E eu acho que a única vez Peraí, qual a carta Qual foi a perna? Porra Trocou a perna esquerda pela perna esquerda Vou dar ele aqui, então Vamos já dar um Hayek aqui pra garantir Vai invocar o Beformat Ah Não vou conseguir fazer o meu dragão negro de cor de vermelho Nem esperava que eu fosse fazer, né Tributo Ah, é interessante, né Vai pegar o gás dele Ah, é o efeito da... Do meu braço esquerdo do Exodia Ah, é Finalmente uma defesinha digna Para proteger Engrenagem golem com movimento fortaleza Mesmo a sua tibera não é tão forte para destruí-lo O que vai fazer agora, Yuuki? Pega o que é efeito de si, gente Boa aqui, uma costuna Você pode pagar 800 vida E atacar diretamente Ah Tomando burn Ah Vamos lá Buraco negro Ok Interessante Volta pra mão Volta só A perna esquerda, cara Só volta a perna esquerda Bá, desceu um maguito negrito Eu acho que ele não usa mago negro nesse duelo Se eu não me engano Ok É, vai morrer E é isso aí, sabe Vamos lá, vai Que bom se ele vai invocar agora Uau, famílios Tá, agora que eu estou com 8 mil de vida Cara, falta só uma carta pra invocar o Exodia Uma cartita Agora vai, mano A gente vai puxar 4 cartas, pelo menos, tá ligado Pode dar ganância Upstart Ó, e é por isso, gente Que existe banlist É pra isso que existe banlist Entenderam? Porque se eu tivesse banlist Pô, ia ter 300 cartas de compra Imagina Ia ser o Exodier Ou TK primeiro turno Tá ligado Pra isso que existe banlist O cara tem 4 cartas Vai lá pra baixo Por que eu não baixei Essa mãozinha aqui Estátua de pedra dos Aztecas Modo de defesa Ai, ó Isso é perigoso, hein Isso é muito Caraca, isso é muito perigoso Porque se ele Nossa, porque se eu tivesse desistido esse braço agora Isso aqui Eu perdi o braço e não fazia mais Exodia Não fazia Pó Eu nem vou invocar Cara, eu tô com medo de invocar monstro Tá ligado Caraca, eu tô com Eu consigo fazer 50 Exodier já, sabe Três mãos Eu só quero a perna esquerda, velho Tem três pernas esquerda, não vem É, agora vim Impossível não vim agora Vamos lá Vamos lá Caridade graciosa Tá, acabou? Ah, não Ah, perna Não, pera É, acabou As cartas aqui Calma, não Vamos Acabou Aê Fizemos Exodia Uh Tá, até Olhei com calma assim Não, calma aí Não pode descartar errado, né Toma Receba Receba Aê É isso aí Use o bol Tomamos Exodia Deu uma Exodia Tudo Certo